O primeiro O primeiro episódio The Last of Us da HBO estabelece um novo mundo para a série de videogames, com muitas diferenças e semelhanças. Desde seus momentos iniciais, a adaptação da série de TV da HBO, The Last of Us, imediatamente tenta reformular os eventos da história pós-apocalíptica de uma maneira mais fundamentada. Embora baseado na série de videogames de 2013 do Playstation Studio, Naughty Dog, fica imediatamente claro que o programa escrito por Craig Mazin e Ney Druckmann, diretor criativo do videogame The Last of Us, visa focar mais no drama emocional e conflito humano da história. No recap do primeiro episódio The Last of Us, contaremos e refletiremos sobre os eventos da série e forneceremos algumas análises e contextos leves sobre como a adaptação da HBO lida e retrata sua interpretação dessa história e como ele se compara ao videogame original. A história começa no ano de 1968, em um talk show de televisão, onde dois epidemiologistas falam sobre como a perspectiva hipotética de uma pandemia pode se desenrolar no futuro, um tópico que talvez esteja em alta em 2023. Um dos convidados começa a falar sobre o conceito muito real de fungos parasitas, organismos que infectam, matam e controlam o corpo de seu hospedeiro para espalhar ainda mais sua existência. Embora só tenham realmente capacidade de afetar insetos neste momento, uma vez que os fungos não suportam as temperaturas mais altas do corpo humano, o epidemiologista sugere que os fungos podem evoluir, dadas as condições certas, como o aumento de temperatura da terra. Além disso, ele sugere que não há como os humanos combaterem isso. Nesta nota sombria, os títulos da abertura são executados. Eles apresentam a música tema, The Last of Us, escrita e interpretada por Gustavo Santalala, a mesma do videogame. Após os créditos do título, o episódio avança para um subúrbio do Texas em 2003, onde o pai solteiro, Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, um empreiteiro e sua filha adolescente Sarah, interpretado por Nico Parker, estão começando o dia. Aniversário de Joel e Sarah tentam preparar um bom café da manhã para ele antes que ele saia correndo para o trabalho. O irmão de Joel e o sócio contratante, Tommy, interpretado por Gabriel Luna, entra para se juntar a eles e começa a comer as sobras da geladeira no lugar das panquecas. Joel havia esquecido de comprar mistura para panqueca na loja. Joel é retratado como sendo esquecido e preocupado com seu trabalho e sua necessidade de manter sua família à tona, embora tenha um claro lado alegre e esteja muito aberto para brincar com Sarah e Tommy. Sarah, por sua vez, é retratada como a esperta da família. Ela corrige as especulações de Joel e Tommy sobre onde fica Jacarta no mundo, depois que eles ouvem notícias no rádio sobre o incidente ali. Antes de Sarah sair de casa, ela entra furtivamente no quarto de Joel para roubar um relógio quebrado e uma pequena quantia de dinheiro. Enquanto prepara um carro para partir, Joel e Sarah conversam com seus vizinhos idosos, um dos quais tem idade suficiente para precisar de ajuda e parece quase imóvel e pouco comunicativo. Joel, com humor, se compromete a fazer Sarah visitá-los à tarde. Enquanto Sarah frequenta a escola, ela é momentaneamente distraída pelo pulso trêmulo de um colega de classe, que faz com que a luz recuchiteie em sua pulseira metálica de alerta médico. Depois da escola, ela pega um ônibus para uma relogiaria para consertar o relógio de Joel, mas enquanto o dono libanês da loja é amigável, sua esposa entra rapidamente. Depois de uma conversa com o Susan em árabe, ela tenta levar Sarah para fechar. Felizmente, o relógio está consertado. Sarah volta para casa e honra o compromisso de Joel passando algum tempo com seus vizinhos idosos, fazendo a lição de casa e assistindo o biscoito de pasta sendo assado. Enquanto ela examina sua coleção de DVDs, vai escolhendo um filme para emprestar, algo que Joel gosta para o seu aniversário. A mulher, mais velha, visitada por Sarah, profundamente fora de foco na cena, começa a ter compulsões violentas. Sarah se despede logo depois, mas para ao perceber que o cachorro da vizinha está olhando para a idosa, que agora está sentada perfeitamente imóvel. Joel volta ao trabalho tarde da noite, mais tarde do que prometeu a Sarah, e sem trazer o bolo de aniversário como havia prometido. Mesmo assim, Sarah apresenta a ele o relógio de pulsos fixo, em uma interação jovial que parece tirar seu diálogo pessoalmente da mesma cena do jogo. Os dois se acomodam para assistir ao filme que Sarah pegou emprestado. Durante o filme, Sarah dormece e Joel recebem um telefonema de Tommy, ele está na prisão depois de se envolver em uma briga com um homem violento em um bar e implora para Joel pagar a fiança. Sarah é acordada nas primeiras horas da manhã por explosões e barulhos de helicópteros, mas se vê sozinha em casa. Ela é atraída para fora pela aparição do cachorro do vizinho, a quem ela tenta devolver, mas ele se solta de suas mãos e foge no italiano, antes que ela consiga passar pela porta. Percebendo a porta aberta, Sarah investiga cuidadosamente a casa e percebe que algo está terrivelmente errado, quando ela escorrega em uma poça de sangue na casa e vê o vizinho doido agora comendo o pescoço de sua esposa. Ela foge com o vizinho perseguindo. Quando Sarah sai, Joel e Tommy entram em cena em sua caminhonete e Joel mata a mulher infectada com uma chave inglesa sem hesitar. Há confusão e desespero em medidas iguais quando Joel, Tommy e Sarah entram no veículo, gritam com seus vizinhos e saem da rua, matando alguns de seus vizinhos agora infectados no processo. Em uma sequência que parece ter saído diretamente do impactante prólogo do jogo, somos puxados para o banco de trás do carro com os personagens e eles dirigem pela estrada, tentando entender tudo. Passam por outros implorando por ajuda e tentam encontrar uma saída da cidade. Eles finalmente se encontram infelizmente no meio da cidade e ruas confinadas impedem seu progresso. Já dos passageiros também começam a cair do céu e quando um deles faz um pouso forçado dramático nas proximidades, um pedaço dos troços derruba o veículo. A perna de Sarah fica presa no carro. Logo depois que Joel a puxa para fora dos troços, eles são separados de Tony em outro acidente de veículo. Joel carrega Sarah pelos becos para se regrupar com Tommy na beira do rio. Mas os dois atraem a atenção de um infectado solitário que tropeça atrás deles. Quando o monstro está prestes a atacar, é baleado por um soldado que mantém Joel e Sarah sobre a mira de uma arma, enquanto Joel tenta explicar que nenhum dos dois estão infectados. O soldado pede instruções pelo rádio sobre como lidar com a situação, enquanto Joel lentamente percebe que o soldado recebeu a ordem para matá-los. Ele pula para fora do caminho no momento em que o soldado atira apenas para ele e Sarah caia em uma ladeira. O soldado segue e aponta sua arma para Joel, mas antes que ele possa atirar novamente, ele é baleado e morto por Tommy, que finalmente chega ao local enquanto Joel escapou com apenas um ranhão. Eles rapidamente percebem que Sarah está muito pior. Em uma cena emocional intensificada, ela morre nos braços de Joel. O episódio avança 20 anos. Após o dia do surto, focando primeiro na serenidade da natureza e em seguida, revela uma paisagem urbana pós-apocalíptica devastada em Boston, em 2023. Uma criança tropeça na cena, eventualmente se encontrando em frente a uma cidade murada, uma zona de quarentena, com bandeiras americanas tremulando, guardas fortemente equipadas de plantão e a palavra bem-vindo, pichada acima do portão da frente. Um guarda percebe a criança e corre para ajudar enquanto ela desmaia. A criança é trazida para a cidade, presa a uma cadeira de rodas. E temos um vislumbre de como a sociedade agora lida com a doença que aparentemente dizimou a maior parte da população do país, enquanto o simpático guarda tranquiliza a criança. Outro coloca um dispositivo em seu pescoço para testá-la, o que resulta em uma tela vermelha brilhante. Ao ver isso, o simpático guarda explica que vão dar remédio para a criança e depois vão procurar roupas novas e alimentá-la como sua comida favorita. E eles aplicam uma injeção na criança. Cortamos para uma cena dentro da cidade, onde os cidadãos jogam cadáveres no fogo. Faz o desespero deles e uma mulher vai começar a descarregar. Ela vê o corpo da criança de antes, é encapuzado, mas cuja identidade fica clara por seus tens distintos. E diz a seu colega de trabalho, revelado ser Joel, que ela não consegue fazer isso. Com pouca hesitação, Joel pega o corpo e joga na fogueira. O uso de uma criança morta é uma ferramenta sombria, mas o tanto necessário é que, nos últimos 20 anos, desde a morte de sua filha, Joel aparentemente tentou fechar esses tipos de emoções com um mecanismo de defesa para sobreviver a este terrível mundo novo. Joel recebe seu pagamento do dia e pergunta sobre o trabalho adicional do oficial encarregado da FEDRA, Agência Federal de Desastres e Resposta, que mostra como funciona a vida no quartel. Temos vislumbres dos cidadãos desanimados no quartel. A presença fortemente armada, a economia de escambo que usa cartões de racionamento como moeda e o toque de recolher estrito. É uma ditadura fascista, basicamente. Também temos um breve resumbre de um logo, Firefly. Logo descobrimos que este é o grupo de resistência democrática tentando mudar as coisas. Joel chega a um enforcamento público, onde indivíduos que tentaram entrar ou sair furtivamente no quartel estão sendo executados. Com a presença de vários cidadãos, um guarda chama a atenção de Joel que o encontra em um beco e ficamos sabendo que o Joel agora é um contrabandista. Ele fornece ao guarda uma pequena quantidade de comprimidos. O guarda avisa a Joel que os vagalumes têm aumentado sua atividade ultimamente e como resultado os guardas estão mais vigilantes. O episódio então se separa de Joel e cortamos para alguns novos personagens. Tess que foi visivelmente espancada está sendo mantida por um homem chamado Robert e seus capangas. Tess está procurando uma bateria de carro e pagou a Robert por uma mas ele a vendeu por engano para outra pessoa. Presumimos que os capangas de Robert espancaram Tess depois que ela se opôs e Robert está tentando fazer as pazes para que Joel o parceiro de Tess não venha se vingar. Antes que eles possam chegar a um acordo sobre um curso de ação eles são interrompidos por uma explosão que destrói a parede do prédio em questão. Tess pode para ver que um veículo Fedra foi bombardeado e que o atirador está em um entelhado próximo atirando em soldados Fedra. Ela vê um esquadrão de soldados Fedra chegando se rende a eles e é detida. Na próxima cena vemos Ellie e pela primeira vez mais cedo do que nos eventos do jogo. Ela está acorrentada em uma sala sendo observada por guardas e sendo solicitada por uma mulher a contar até 10 e responder uma série de perguntas presumivelmente para avaliar suas faculdades. Ela está com raiva e está lá há dias. Nós nos juntamos a Joel quando ele visita um serviço de rádio com pessoas fazendo fila para enviar mensagens para seus entes queridos em todo o país. Joel interrompe para falar com a operadora para perguntar sobre Tommy. Ele está ausente há semanas e Joel está tentando entrar em contato sem sucesso. Ele foi visto pela última vez em Denver. Joel volta para casa verifica seu estoque secreto de armas e tenta estimar a distância que falta para chegar a Denver. é uma foto do relógio de Joel agora quebrado mas ele ainda não usa e ele bebe até que dormia. Tess se junta a ele em algum momento durante a noite. Pela manhã Tess conta a Joel sobre a confusão com Robert e a bateria. Joel está arrasado porque estava contando com a bateria para viajar pelo país para encontrar Tommy. Os dois fazem um plano para encontrar Robert e confrontá-lo para descobrir onde foi parar a bateria. Enquanto Joel e Tess rastreiam o paradeiro de Robert somos apresentados a Marlene a líder dos Fireflies em Boston. Nós nos juntamos a ela enquanto seus subordinados irritados começam a questionar o fato de que eles aparentemente estão bobageando locais aleatórios e segurando uma garota L em seu quartel general. Marlene revela que eles estão lentamente desviando a atenção da Fedra de sua localização e um esforço para escapar do QZ e levar L para o oeste através do país. Marlene entrega a um dos seus subordinados uma mensagem de uma torre de rádio que a tordoa e motiva. Marlene se encontra com L e entrega a ela a mochila que carrega seus pertences incluindo o canivete. Marlene solta L e se apresenta formalmente embora seja revelado que Marlene conhece L há muito mais tempo do que ela imagina tendo colocado na escola militar Fedra por segurança. Marlene explica que L não pode ir para casa porque ela tem um propósito muito maior do que qualquer um deles jamais poderia imaginar. Ela vai contar um motivo a L com a condição de que nunca conte a ninguém por medo da morte. Nós nos juntamos a Tessa e Joel quando eles entram em um túnel abandonado no metrô. se armam e se movem para se enfrutar no prédio onde Robert supostamente se escondeu descobrindo uma pessoa infectada morta há muito tempo no caminho para lá. Curiosamente os personagens não usam máscara de graça como no videogame apesar do vírus estar enraizado em fungos. A falta de esporos inerentemente ligada à natureza do fungo é um dos compromissos que os criadores fizeram aqui. Depois de algumas brincadeiras leves sobre o histórico de construção de Joel mostrando que ainda há alguma leveza nesses personagens se infiltram no prédio apenas para descobrir que Robert e seus homens foram todos mortos a tiros e a bateria do carro que Robert prometeu a eles está com defeito. Os dois viram a esquina para encontrar Marlene e seu subordinado da cena anterior feridos mas não antes de Ellie tentarem buscar Joel com seu canivete e ia prontamente desarmando. Acontece que Marlene também precisava da bateria do carro mas o negócio obviamente deu errado quando descobriram que estava com defeito. Agora que eles foram feridos o esquadrão Firefly foi disperso Marlene converse Joel e Tess a escoltar Ellie para fora do Boston QZ e se encontrar com outro grupo de Firefys no Massachusetts State House onde eles receberam armas e um veículo. Ellie é trazida de volta para esconderias de Tess e Joel e enquanto os adultos escutem o melhor curso de ação Ellie descobre um livro um diretório de canções pop no topo das paradas ao longo da história junto com uma nota codificada que rapidamente decifra que o rádio é usado como dispositivo de comunicação entre o par e um casal chamado Bill e Frank com canções dos anos de 1960 1970 e 80 detonando significados diferentes uma música dos anos 60 significa que eles não tem nada uma música dos anos 1970 significa um novo estoque mas Ellie não consegue entender o que significa uma música dos anos 1980 Joel ignora Ellie e tira uma soneca para passar o tempo em uma outra cena que é quase tomada a tomada como a versão do videogame você reconhecerá a linha seu relógio está quebrado quando Joel acorda os dois tem uma breve conversa e Ellie menciona que o rádio tocou uma música que tinha a letra me acorde antes de ir embora e percebe que a reação de Doyle que uma música dos anos 1980 significa encrenca Ellie presunçosamente revela que o enganou com sucesso para a consternação de Joel mas antes que ele possa dizer qualquer coisa Tess chega e eles se preparam para deixar o QZ depois de uma cena tensa em que o trio consegue escapar furtivamente das ondas e se esconder nas sombras desviados dos holofotes eles se revelam descuidadamente na frente de um guarda se aliviando felizmente ao que parece o guarda é aquele a quem Joel forneceu pílulas no início do episódio mesmo assim ele ordena que se rendam e comecem a seguir o protocolo escaneando-os com o dispositivo que verifica se estão infectados enquanto o teste de Joel são escaneados e inocentados eles tentam negociar com ele Ellie no entanto parece preocupada quando o guarda começa a escanear Ellie puxa seu canivete e esfaqueia na perna no caos o guarda aponta seu rifle para Ellie e Joel pula entre eles desarmado para tentar acalmá-lo conforme a tensão aumenta Joel começa a ter flashbacks da situação com a sua filha Sarah no início do episódio e de repente ele ataca o guarda derrubando e espancando até a morte com os nós dos dedos ensangumentados assim que ele termina Tess rapidamente chama a atenção de Joel para o scanner do guarda que mostra que Ellie está infectada e Ellie freneticamente mostra a eles uma mordida curada em seu braço e tenta explicar que ela não está doente a mordida está lá há semanas à medida que guardas adicionais convergem para sua localização Ellie pede que eles confiem nela Tess rapidamente agarra Ellie e corre para sair e Joel é deixado em um estupor atordoado tentando processar tudo o que está acontecendo eventualmente ele pega o riff de assalto do guarda e todos fogem juntos o episódio termina na casa de Tess e Joel o rádio de repente ganha vida e começa a tocar uma música dos anos de 1980 Never Let Me Down Again do Depeche Mod enquanto o trio quase noite adentro e os sons infectados podem ser ouvido se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações e recap de The Last of Us obrigado por assistir e até o próximo What's Up Tchau